Alô amigos da TV Clube, muito bom dia, grande domingão pra todo mundo, chega mais, chega mais, tá começando a super bacana pra vocês se divertir. Aqui tem futebol galera, é claro, sim, o senhor vai ter muita resenha, com essa bacana mais fantástica do Brasil já tá aqui, o nosso showman campeão brasileiro de 87, o paredão tri super campeão de 1983, eu não era nem nascido, mas agora, e o diretor foi bicampeão, campeão do centenário do Náutico, é não, foi em 2011, aí eu lembro, eu lembro, eu lembro, era pequenininho, mas eu lembro, era pequenininho, olha galera, começando na super bancada, você aí de casa, isso, chega mais, chega mais, porque ó, você tá com certeza no nosso super bancada, vamos fazer o seguinte, vamos ver os destaques do programa de hoje, aqui ó. Começa hoje a decisão da Série C do Campeonato Brasileiro, e o Náutico conta com a boa fase de importantes jogadores para levantar o título diante do Sampaio Corrêa. Jovem atacante An vê no esporte a grande chance de decolar na carreira. E ainda, para o Santa Cruz, a semana foi de renovações e despedidas. Olha galera, essa semana teve, na quinta-feira, o sorteio da Copa do Nordeste 2020, os grupos, daqui a pouquinho a gente também vai mostrar e vai falar e vai fazer um análise. E na quinta-feira, ontem morrer, boliço o futebol brasileiro, caiu o treinador do São Paulo, o Fuka, o Fernando Dini já assumiu, caiu o treinador do Cruzeiro, Rogério Ceno, só passou oito jogos. Rogério Ceno manda lá, quem manda lá é Tiago Neves. É Tiago Neves, aí veja, no futebol, no futebol teve de tudo, meu amigo, o Fluminense, o Ganso foi substituído e disse que o treinador, o Osvaldo Oliveira, foi treinador, é burro, e também o treinador disse que era vagabundo, o futebol tá animado, e teve duas goleadas aí, o CSA tomou de 6x2, 6x2, e o Grêmio meteu 6x1, e o Atlético 4x1, mas 6x6, muito bem. Olha, vamos começar o nosso super banquete. Olha o seu bem! Olha o meu Roberto! Muito feliz, tem? Ainda assim hoje, você vai colocar. Você tá no G4, você tá bem no G4. Galera, é o seguinte, vamos ver aqui, começar com o esporte do seu bem, porque é o seguinte, tem vários jogadores que o esporte tá contratando, jogadores que tão vindo emprestados, mas tem alguns atletas que se identificam com o clube. Teve um que trouxe um leão, o seu bem, um leão tatuado. Eu vou fazer também, Roberto. Jovens valores da equipe do esporte do Recife. Aliás, um jogador que tá merecendo chance, vamos ver aqui. O time do esporte tem no experiente Hernani Brocador, o atacante é o goleador do leão na Série EC e passa por um dos melhores momentos da carreira. Mas na equipe, um outro jogador da posição vem ganhando espaço, o jovem Ian, de 21 anos, que chegou emprestado pelo Palmeiras e que desde as divisões de base do Verdão já demonstrava que seria um atleta arisco. A posição que eu sempre joguei, né, desde a base, é sempre como ponta direita, mas flutuando bastante por dentro pra criar jogado também, além de finalizar a média e a longa distância. Mas onde o Guto me achar que eu sou o ideal na equipe aqui, eu fico feliz. No esporte, são 11 jogos na Série EB e ele vem se destacando pelas assistências e principalmente por uma arma mortal no futebol. Eu tenho como uma das minhas características o drible, né, a jogada individual e eu acho que isso ajuda muito quando a defesa tá fechada. Driblar um, dois jogadores acaba quebrando o sistema tático da equipe, então acho que ajuda muito, mas ficou realmente um gostinho de quase ali. Eu vi aquela bola dentro do gol e espero que nos próximos jogos possam sair, né. E nas coincidências da vida, olha só a tatuagem que Ian tem no braço. Isso mesmo, um leão. Ah, o leão, eu sempre tive vontade de fazer tatuagem e ficava muito em dúvida o que eu queria fazer. E aí quando eu vi, pesquisei muito sobre o leão. O leão é um animal feroz, determinado, representa força, garra e isso é coisa que eu quero levar pra minha vida, então eu decidi tatuar o leão por conta disso. Agora o leão é esporte, né. Alguém duvida que esse cara é fera? Tá aí o cara, mamãe. O cara tatuou o leão, seu homem. O cara é leão, seu homem. Você tem o leão tatuado em algum lugar, seu homem? Tem, tem. É onde é, meu? É que eu tire a roupa? É o perto da coxinha. É na boca da coxinha. É na coxinha. Tem aqui um leão, Robert. É na coxa, seu homem. Tem um leão aí, tem um leão. Tem um leão aí, tem um leão. O leão, o leão, o dele não pode mostrar não, que ele é na boca da coxinha. O leão, o leão, o seu homem. Eu digo, o Roberto. O seu homem, o seu homem, o seu homem, o seu homem. É, eu te engano, te engano. Vai, vai, vai. O seu homem me fala uma coisa, se você quer um grande roberto. Hernani Brogador vai ser o artilheiro nesse campeonato, nesse campeonato de Michuruca aí que o esporte tá disputando. Vai ser, Roberto, o artilheiro? Porque o esporte é uma série A, seu homem. Roberto, bom dia, discurro. Bom dia, bom dia. Tá, mas então, pronto. Olha, ele vai ser o artilheiro porque os jogadores tão querendo que ele seja o artilheiro, Tão tudo jogando pra ele. E ele tá sendo bom, bom jogador e tá fazendo os gols. Rapaz, olha, você ali, meu, tá certo. Mas você sabe tudo. Eu entendo, Roberto. Eu entendo. Mas o leão tá tatuado, né? Tá tatuado. Tá tatuado. Aqui, na onde? Da onde? Da boca da coxinha. Na boca da coxinha. Galera, é o seguinte, ó, tem um rubro-negro. Meu amigo, gente boa demais. Torcedor, ele diz, eu sou rubro-negro, Roberto. Eu sou torcedor do esporte, hein? Eu também, eu sou torcedor do esporte. Do esporte, ele só vai ser rubro-negro, não. E ele fez aniversário essa semana, aliás, foi uma festa lá em Serra Talhada. Foi? Parou Serra Talhada. É quando tu chega lá e é aniversário dele, né? Bernardinho no Magalhães. Grande Bernard, fez aniversário, parou tudo, até o presidente Bolsonaro, ele falou pra ele, pra dizer, ó, parabéns, Bernard. E a gente boa demais. É o presidente do aeroporto, o presidente da cidade. Grande Bernard, parabéns pra você, feliz aniversário. Valeu, Bernard, tô chegando aí, encerra, viu? Ele disse que vai matar uns bode lá pra gente. Vai matar um bodezinho assado pra gente ir. Nós vamos tá lá, né? Você não é vegano, não, né, seu homem? Então, deixa pra lá. Muito bem. Olha o que o paredão tá fazendo aqui. Eu não entendo. Rapaz, o paredão, essa semana, mandaram um negócio pra mim, disse que isso não existe. Isso é uma coisa que foi. Conta, conta, conta. Isso que depois do show do Bon Jovi, lá, deixaram um funcionário pra desmontar aquele mundão de palco. Um funcionário só. Deu aqui a gente pode. Aí eu disse, mas mas por que deixaram um funcionário só? pra desmontar. Alberto, o clube não tem nada a ver com montagem e desmontagem. Não, mas aí eu perguntei. Por quê? Por quê? Você sabe por quê? Está de férias, está de férias. Por quê? Porque não vai usar o Arruda até janeiro. Dá tempo inteiro. Dá tempo, dá tempo. Foi que mandaram pra mim. Mas eu soube de outra também. O que foi de outra? Conta. Diz que nesse momento aí... O que foi de você eu gosto. Diz que nesse momento, né, diz que... Eles agora vão vender água mineral, bolo de rolo, o ovo vai voltar. O ovo vai voltar. Vai ter mais. Eu não sei o que foi. Galinha, não. Sei que são quatro negócios pra arrecadar um dinheirinho. Pra arrecadar um dinheirinho. Vai voltar lá. Água mineral. Água mineral. Água mineral Santa Cruz. É. Bolo de rolo. Bolo de rolo. E ovos. Bolo de rolo e ovos. O cara come o bolo. E beba água. E beba água. E toma água. Depois se dente lá na sua cama. O cara lá sozinho, o cara. Sozinho. Sozinho. Olha ele ali, ó. Sozinho. De botando o pão. Aí os caras querem ajudar. Não, chegou depois. Chegou depois. Olha, galera. Ficaram com o pé. Mas aí, o Santa passou pelo Bom Jogo ou não passou? Passou não. Vai jogar contra o Guilherme. Passou não, Guilherme. Passou não, Guilherme. Bom Jogo ganhou. Ganhou fácil. Então ele não vai jogar contra o Guilherme. Não vai jogar contra o Guilherme. Alguns contratos e alguns jogadores também foram embora do clube. Vamos ver, Guilherme. Vamos ver. O cu da semana foi de muitas rejeições. Depois do atacante Pipico renovar o contrato com o clube, agora foi a vez do zagueiro Tani Moraes, de 34 anos, acertar a permanência. Esse vai ser o quinto ano do xerifão vestido na camisa coral. Ele chegou em 2015, quando conseguiu levar o time para a elite do futebol nacional. Em 2016, conquistou o Campeonato Pernambucano e a inédita Copa do Nordeste. Mas acabou rebaixado para a segunda divisão ao fim da temporada. Depois disso, foi negociado com o futebol coreano. Mas não demorou muito por lá. Em 2018, voltou a jogar pelo Santinha, onde vai permanecer até o final da Série C de 2020. Quem está deixando o Santinha, ao menos por enquanto, é o volante Charles. Um dos poucos destaques do Santa em 2019, acertou com o Londrina, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato com o clube pananaense vai até o final da competição. Depois que os corais foram eliminados da terceirona, ainda no mês de agosto, essa é a segunda negociação envolvendo o jogador de 24 anos. Antes, ele quase chegou a acertar a transferência para o equipe da segunda divisão do Campeonato Português. Mas, por problemas burocráticos, acabou não dando certo e retornou para o Arruda. Lembrando que Charles, mesmo defendendo outra agremiação, tem vínculo com o Santa Cruz até 2020. E se não houver nenhuma proposta de compra, os dirigentes corais contam com o canhão do Arruda para fazer parte do elenco no ano que vem. E nos próximos dias, a diretoria tricolor deve anunciar os componentes do novo departamento de futebol. E um dos nomes cotados é do executivo Ney Pandolfo, que trabalhou no esporte de 2013 a 2015. Após a saída, ele foi prestar serviço ao Bahia. O último clube de Ney Pandolfo foi o Criciúma, onde foi demitido em março. Tô bem, tá aí, Ney Pandolfo, de volta. O Paredão, bom dia, Paredão. Bom dia, Roberto. Tem uma notícia também que eu esqueci de falar, que o goleiro Anderson foi negociado, já foi embora mesmo com o Atlético Paranaense também. O Anderson, uma grata surpresa. Ele e Elias, né? É, Elias também. Mas me falei, me falei, Ney Pandolfo, no Santa Cruz. Roberto, qualquer um é melhor do que esse sorriso. Até Rogério, Rubinho, qualquer... Não, mas não quero não. Também não. Não, mas você catar ovo lá. Não quero catar ovo. Você faz o cara pra quê? Para contratar, era? Estão falando já no treinador alguma coisa assim, não? Ainda não. Mas meu treinador é aqui, ó. É quem? Marcelo Vilar. Marcelo Vilar. E é de novo, Roberto. Anote aí, anote aí. Anote aí, Marcelo Vilar. Marcelo Vilar. De novo, Roberto. Marcelo Vilar nunca dirigiu. Dez vezes já dirigiu. Marcelo nunca. Não, viu? Marcelo só trabalhou aqui em Pernambuco, no Central. No Central. Eu lembro dele no Central, é verdade. Muito bem, Paredão. Faz anos. Bom, mas é o seguinte, diretor, e assim, diretor, como é que tá? Tranquilo, Roberto. Jamador, bordo. Sabe que vai perder a decisão, ele espera. Jamador, bordar a estrelinha. Rapaz, eu não sei, Roberto. Eu não tô ligando muito pra esse negócio de estrelinha, não. Não sei. Mas quem tá com medo, quem tá assim, é o Sapaio. É, tá com medinha. Não queria me jogar no Nassim. Tá com medinha. Porque lá no Caldeirão, meu irmão. É pau mesmo. É ferverão. É pra tremer bem. É pra ela, Rubinho. E tem o Timbu de Chernabin. Timbu lá. É, Sampaio. Bolívia, querida. Bolívia, querida. Eu morei lá em São Luís. Vai botar água, botar choque. Sou torcedor da Bolívia, querida. É, nada do choque. Mas aqui no Caldeirão, meu amigo, é pau, velho. Olha, vamos ver o Náutico aqui. Pronto pra decisão contra o Sampaio. Decisão na Série C. Primeiro jogo, galera, acontece aqui nos Aflitos. Vamos ver. Logo mais às quatro da tarde, Náutico e Sampaio Correa começam a decidir a Série C do Campeonato Brasileiro. As duas equipes já se enfrentaram três vezes na temporada. A primeira foi na Copa do Nordeste. No Caldeirão, vitória pernambucana por 2x1. Depois voltaram a se encontrar na primeira fase da terceirona. O Timbu venceu em São Luís por 2x0. E na volta, no Estádio dos Aflitos, os alvirubros também levaram a melhor, ganhando por 2x1 de virada. Mas os jogadores sabem bem que no futebol, cada jogo é uma história. Passou, passou. Agora é uma nova fase. Independente de se a gente ganhou dele, dos dois jogos. Se a gente não manter o foco, não manter a concentração para esses dois jogos aí da frente, não vai adiantar de nada do que a gente fez o resto do campeonato. Então, a gente tem que estar bastante focado para que a gente possa sair bem nessas duas partidas. Mas para que o retrospecto continue positivo, o time pernambucano conta com algumas peças que vêm fazendo a diferença. Como o atacante Álvaro, autor de 4 gols nos últimos 3 jogos. E o artilheiro agradece a boa fase ao técnico Gilmar Dalpozo. E graças a Deus estou sendo feliz de, em cada momento, aproveitar as oportunidades. E desde já, agradecer ao professor pela oportunidade. Desde o primeiro jogo como titular, ele teve uma conversa comigo, me passou confiança. E isso foi muito importante para mim. E para chegar até essa decisão, o Náutico contou com duas defesas sensacionais do goleiro Jefferson. E os lances aconteceram justamente aqui, nessa barra. A primeira foi diante do Paysandu, no jogo que garantiu o acesso para a segunda divisão em 2020. Depois veio a semifinal contra o Juventude. E novamente na disputa dos pênaltis, lá estava o goleirão sendo decisivo. Em todas as áreas, todas as profissões, nada por acaso, em pena de loteria, é competência. Eu penso dessa forma, porque a gente se preparou muito. A gente não sabe como é que foi a preparação do adversário, mas a gente se preparou muito. Então, eu estava bem tranquilo, por saber, por ver o que a gente tinha feito durante a semana. E teve sim, teve ajuda, a nossa análise passou todo o material. Além de passar, a gente sentou, estudou, eu, o Gilmar, o Matheus, o Luiz e o Gilberto. E a gente sempre conversando, vendo posição, posicionamento do corpo do batedor. Então, não foi nada por acaso. Muito bem. O goleirão Jefferson fez a diferença, né? Voltou com a moral, né? Bom dia, diretor. Bom dia. Voltou com muita moral. Voltou bem mais experiente. Isso. Voltou bem o Jefferson, viu? É verdade. Um dos responsáveis pelo acesso do Náutico, sem dúvida alguma. Ô, diretor, teve 400 mil aí para o jogador do processo. Vai ter 250 para o título, né? A torcida se mobilizou, né? Nosso amigo João Calva. Você conhece o João Calva? Sim, sim. Ele é um grande batalhador em relação à premiação, a bicho. E ele arrecada, ele tem um grupo de alvirrubos que colabora mesmo. E já foi pago aos jogadores. E para ser campeão, tem mais uma premiação de 250 mil do torcedor alvirrubo. E beleza. Eu deixei o meu lar, mano. É, é assim mesmo. É um grande alvirrubo. É um grande torcedor do Náutico. Um pouquinho. Um pouquinho, mas deixou lá. Muito bem. E vamos ganhar, vamos ganhar esse jogo. Isso. Respeitamos o Sampaio, né? Vai, vai. Que já foi campeão da série de frias. Vai, vai, Luiz, ganhar. Mas o Náutico realmente está muito forte. Eu acho que não. Está muito empolgado, está muito confiante. Vai ganhar. É, ou vocês foram jogadores, sabe. Sim, mas vai ganhar, não. Confiança é tudo. É, não. Mas para o Náutico, está junto da BNB. Ó, atenção, galera. Deixa eu falar da Copa do Nordeste, que teve lá em Aracaju, nesse meio de semana, o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste. Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada. O esporte que abriu mão de disputar o Nordestão em 2018 e 2019 está no Grupo A, juntamente com Bahia, Fortaleza, CRB, Botafogo da Paraíba, ABC, River do Piauí e Frei Paulistano do Sergipe. O Grupo B tem Vitória, Ceará, CSA, América de Natal, Confiança de Sergipe, Imperatriz do Maranhão, além de Náutico e Santa Cruz. Os Alve Rubres vão em busca do primeiro título da Copa, enquanto o Tricolor, que foi o último clube pernambucano a ser campeão da competição, vai em busca do bicampeonato. As equipes do Grupo A enfrentam os times do B em turno único e quatro clubes de cada chave se classificam para fazer as quartas de final. Muito bem, no caso, o esporte está no Grupo A, ao lado do Bahia, do Fortaleza, CRB, Botafogo, ABC, River e Frei Paulistano, que é um time lá do Sergipe, do Sergipe. Não, mas é do Sergipe, mas passa um quadro, quer dizer, eu acho que passa, por exemplo, Bahia passa, Fortaleza passa. Esporte. Esporte, mas tem Ceará. Esporte, tem CRB. Agora, do lado do Grupo do Santa Cruz, aí tem Vitória, que tá mal, mas ó, tem... O Santa Cruz tá pior. Desculpa, no Grupo do Esporte é o ABC que eu falei, o Ceará tá no Grupo do Náutico e do Santa. Aí ó, o esporte vai jogar contra o Santa e contra o Náutico. Eita, Paulo, é Paulo. Vamos aqui rapidinho. Vitória, Ceará, Santa Cruz, Náutico, Confiança, América, CSA e o Imperatriz. Foi bom, foi bom. Tá pra passar, hoje tá pra passar os... Roberto, eles dois estavam rezando aqui dizendo, pelo amor de Deus, não pegar o esporte não as cor. Mas olha, vai pegar, agora é o seguinte, é uma chave jogando contra outros, assim com os quatro melhores pras quartas de final. Roberto, aqui, aqui, os dois... Só tem um jogo só, só tem um jogo, só tem um jogo lá. Ô, Betão, quantos pontos aqui, os dois? Você vai jogar contra os dois, se você ganhar, você vai levar seis pontos. Se perder, se perder, se perder... Roberto, seis pontos, certo? Ele vai levar seis pontos, mas é cabeça. Galera, hoje é domingo, nós chamamos. Hoje é domingo, hoje é aniversário, é? É, foi sexta, foi sexta, foi sexta, foi carreira. Ô, Beto, você perdeu, você perdeu. Aniversário, parabéns, 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 parabéns. É, Dima, porque você tá rindo, Dima. Aguentar, showman, quantos anos já, quantos anos já, uns 40 anos já. Vamos ver, hoje tem zap aqui, meu amigo, vamos ver o zap aqui. Ô, showman, esse aqui é o do treinador. Quem é, quem é? Eu não vi esse treinador, não, viu? Não é paredão, treinador. Esse treinador, não sei, é? É, esse treinador, não é paixão, não. Olha o treinador, como é que ele matou a bola. Ah, Roberto, não é pa... Ih... Eu sei quem é, Roberto. Ele matou a bola. Ah, Roberto, matadinha de bola. É o gordinho do esporte, é o gordinho do esporte. Não, é não. É o gordinho do esporte. Sabe por que esse cara... Não, Roberto, esse cara... Não, esse cara parece com o rumbinho. Já matou o bolo assim, não. Não, não, nunca matou, não. Esse cara parece com o rumbinho, Roberto. Ah, 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 ah. Hoje é dia, meu amigo, hoje é dominão, hoje é dia de você encontrar os amigos, hoje é dia de Dufrey. Dufrey é essa bebida aqui, ó. 900 cemiela, essa garrafa, a base de morango, maçã e uva, com xarope de morango. Ah, delícia. Ah, geladinha. Você vai, meu amigo, você vai adorar. Com certeza, você vai na mercearia, vai aí no supermercado, vai na botega, compra Dufrey e coloca pra gelar. E na hora do almoço, você abre com a família, com os amigos e é uma delícia. Você vai realmente, né, gostar demais, porque é muito bom. Dufrey, essa bebida aqui é show de bola, meu amigo. Olha, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todo dia é dia de Dufrey. Um abraço, meu amigo Alexandre Ferra, grande Alexandre, abração também. Um abraço a todo o pessoal de Vitória de Santo Antônio, na nossa Pitú. Olha, tem mais um zap aqui legal, vamos ver mais um zap aqui, show de bola, vamos ver mais um aqui. Põe na tela, isso, vamos ver esse zap aqui. Atenção, galera, olha o zap aí, senhor. Ô, paredão, o que aconteceu aqui? Vamos ver aqui, diretor. Ah, o goleirão, foi o paredão que me mandou, rapaz. Eita, o goleirão defendeu, o cara pegou de prima. E aí, o goleirão, e? É, eu quero o goleirão, e esse tá a minha pelada. Eu tô vendo. Eu quero esse goleirão. Foi da minha escolinha, é ele, Roberto. Não, não é possível. Foi da minha escolinha, Roberto. Nenhum goleiro que eu presta. Isso tá mentira, não, senhor. É, não, não. Foi da minha escolinha, é ele, Roberto. E Guita fazia isso, e Guita. O cara é bom demais. É bom, é bom. O cara é bom demais. É bom. Muito bem, olha. Mas não é melhor do que tudo. Tem mais zap daqui a pouquinho aqui na nossa super pancada, porque agora tem um recado especial da Excelsior Seguras, meu amigo, vamos ver aqui. Excelsior Seguras, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça a Excelsior Seguras na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. Voar ou na terra, com a Excelsior Segura Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Excelsior Seguros com a gente no super pancada. Olha, deixa eu mandar um abraço especial aqui, meu amigo Luciano Bivar, grande Luciano, grande torcedor do esporte, presidente vitorioso do Esporte Clube do Recife. Hoje deputado, né? Luciano Bivar, que é presidente do PSL. E, claro, da Excelsior Seguros também. Um abraço, meu amigo Tupinabá, gente boa demais. Lucianinho, Lucianinho, um abraço pra você. Um abraço, Sérgio Bivar. Um abraço, Ciara e Silvana. Pessoal da Excelsior Seguros, todo mundo lá assistindo a nossa super bancada. Grande abraço pra vocês. Show de bola, hein? Especial. Muito bem. O diretor, daqui a pouquinho você tá comentando agora também, eu vi lá. O diretor tá comentando o comentário do diretor, meu amigo. Tá lá no YouTube também, no canal do diretor lá. E o nosso paredão, o nosso chômei, tá no canal lá, junto com o pessoal do bancada da bola show. Mas tem mais um zap aqui, chômei. Vamos ver mais um aqui? Vamos ver mais um aqui. Atenção, o zap aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui? O diretor, o paredão, o chômei, vamos ver aqui. O goleiro foi bater o pé aqui. Eita aí o goleiro levou, Roberto. Tô lá. Goou, Roberto. Parece um bolo de jaca. Esse é da escolinha também, né? É, mas é da tua escolinha. Esse é lá do salgado. Esse é do salgado. Mas ele ensaiou e saiu. Ele ensaiou. Ele é ruim, meu irmão. Ele fez umas dez vezes. Vou repetir, porque ele fez uma... Ele ensaiou, cara. Ele caiu, o goleiro caiu, ele empurrava com o pé. Veja a técnica do cara. Mas a técnica é impressionante dele, chômei. Presta atenção, chômei. Presta atenção dele. Vamos treinar no campo do mar. Olha o goleiro caiu do outro lado. Foi ele, rapaz. Ele é um cara que treinou pra fazer esse gol de pênalti. Parece uma jaca. É, geral, velho. Parece uma jaca. Ele é gostinho mesmo, viu? Não, vai legal, vai legal. Show de bola. Fala aí, diretor. A bancada quer agradecer. Domingo passado, nós fomos homenageados pelo prefeito Mário Ricardo, lá de Garassu. Foi uma grande festa, Roberto. Obrigado, prefeito Mário Ricardo, toda a sua equipe, a Cristiane, a Luciana Duarte. Cristiane Ragnar estava lá, né? Cristiane, exatamente. Isso, estava lá também. Foi uma festa, Roberto. Show de bola, Roberto. O ruim é que o prefeito é tricolor. Você é tricolor, é. Não gostou muito. A festa foi maravilhosa. Obrigado a galera toda de Garassu. Foi uma grande festa. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal, de aldeia, da pelada de aldeia. Também pelada lá de prazeres, cara. Prazeres. Olha, eu encontro os caras lá no posto de casa. Os caras me sentam, não deixam sair. Roberto, fala da pelada lá do pessoal de prazeres. Pelada boa, é pelada boa lá de prazeres. E também a pelada de aldeia nos domingos. O pessoal diz que bota a televisão lá e fica chiquinho no domingo lá. Diz que, olha, atenção juiz, só começa quando terminar o Superbarat. É, maravilha. O nome do juiz é Mário. Agora eu vou dizer o Mário Ricardo. Eu não vou dizer o Mário Ricardo. Eu vou dizer o que ele serve pra mim. Roberto, aproveitando. Eu digo ou não digo? Não, diga não, diga não, Roberto. Diga, 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 diga. Ô, Mário, foi o Paulo que me falou. Então diz, diz, diz. O nome do... Diz. Aqui ninguém responde nada, não, Roberto. É Mário Bostia. Eita, ainda existe. Não gostei não. Não gostei não. Roberto, deixa eu aproveitar e mandar um abraço pra um menino, Paulo Ricardo, lá de Jardim Brasil 1. Beleza. E Dalva, minha mulher, né? É. Um beijo, Dalva. Sim, eu tô gostando dessa alegria toda. Todo mundo gosta de Dalva. Mas é um beijo pra Dalva. E quando fala da minha mulher, você fica tudo bem alegre. Todo mundo gosta de Dalva. Isso, Dalva. Parabéns. Sim, Roberto, não tô gostando não. Tu tá assim, tu tá alegre. Tô mandando um abraço, Dalva, um abraço. Parabéns. Sim, mas com a sua alegria, eu tô gostando. Muita felicidade pra Dalva. Toma essa alegria todinha. Chamei, mas tá tudo bem em casa. Não, não. O que você quer saber? Não tô entendendo não, Roberto. Bora continuar o programa? Galera, a gente vai voltar daqui a pouco. Tem mais resenha da bancada. Daqui a pouquinho tem o placar do jogo do Náutico aqui. É já, já. Não saiba aí. A gente volta em um minuto rapidinho. Superbancada, oferecimento do Frei de todo santo dia. E hoje eu estou Palace. Tchau. 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 Tchau, tchau.